e você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade são basicamente 15.000 fáceis licenciadas 800 estádios mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do option file para você que joga nos consoles ou da mais nova versão do pet do gogos para você que joga no pc e eu vou te falar real meu amigo ela tá completar sem cara então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei para vocês aqui abaixo e eu falei moleca dia tudo beleza aqui é o seu mano elbe sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada no vídeo de hoje eu trago vocês para a gente conversar um pouquinho sobre ufl versão final porque ela sim saiu foi disponibilizada e vamos tratar um pouquinho desse assunto aí com vocês fechou então vamos que vamos vamos falar um pouquinho sobre ufl vai ser um vídeo muito diferente do que vocês estão vendo outros canais postar e já vou falar para vocês o porquê só lembrando desde o começo do vídeo clica no gostei aqui abaixo manda esse vídeo para o teu amigo também que está pensando em testar o efei vamos conversar um pouquinho após fazer algumas partidas levar em comparação as versões betas anteriores e também a versão do e-football e fc vamos falar um pouquinho sobre o que podemos esperar desse jogo futuramente tá cara já que ele já foi lançado porém para uma pequena porcentagem do público ele vai sair oficialmente no próximo dia 5 e vamos falar sobre isso também no vídeo então vamos que vamos tá rapaziada lembrando que eu não não consegui gravar gameplay né cara porque infelizmente a placa de captura não estava funcionando então eu estou deixando de fundo para você isolando uma gameplay do canal do ayrton silva que ele gravou realmente um ps5 realmente ficou com os gráficos sensacionais e o vídeo completo de gameplay se vocês quiserem ver no canal dele vai estar aqui na descrição também lembrando se você quiser testar o pés 2025 aí é jogar master league jogar uma estrada que eu sempre trago aqui para o canal é aqui na descrição também vai ter para vocês as opções para vocês jogarem pelo option file para você que joga nos consoles e também para você que joga no pc o pet do gol vamos falar um pouquinho sobre ufl hoje é um assunto um pouco diferente vamos tratar de ufl que é o jogo aí que surgiu como a grande expectativa o jogo que desbancaria né cara o iafc é muitas pessoas não entenderam a princípio essa 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 ideia deles né cara esse slogan o jogo que viria realmente para desbancar esses jogos que temos atualmente mercado principalmente o iafc já que o futebol na época ainda era um jogo que estava engatinhando o jogo que é vinha sendo lançado o pé só que quando o fl surgiu foi anunciado eles tinham acabado de começar a lançar o e-football que seria também como fl é um jogo free to play e a primeiro momento eu achei que o fl iria concorrer de fato com o e-football por ser dois jogos free to play dois jogos que realmente oferecem mais ao público esse modo online só que aparentemente pelo que pode ser observado o fl parece ser o grande concorrente do iafc mas primeiramente vamos falar sobre as melhorias eu não vou trazer um vídeo assim como outros canais tipo a jogando o jogo com vocês porque eu já fiz um vídeo assim quando saíram as betas e a própria empresa falou que não mudaria tantas coisas assim então por isso que eu decidi traçar mais umas partidas em off e fazer um vídeo de fato falando a minha opinião definitiva após jogar as betas após jogar essa versão final que basicamente o jogo teve um assalto que na minha opinião foi muito grande em cara em relação às betas muitas pessoas acharam que não é até a própria empresa é publicou que o jogo seria balanceado seria equilibrado melhorado porém na minha opinião cara o jogo está teve um assalto muito grande porque porque muitas pessoas estavam testando o jogo né como se fosse já uma versão definitiva as versões betas como já fosse uma versão definitiva muitas pessoas estavam colocando diversos defeitos é principalmente é vamos dizer que destacando mais os defeitos do que as qualidades do jogo que mesmo na versão beta versão bem inicial eram muitas né cara eram muitas qualidades o jogo por ser um jogo gratuito graficamente ali é um jogo aceitável é a narração que foi o que mais incomodou muitas pessoas para mim ainda é bem estranha a narração da cara até porque a gente está acostumado a ver jogos com narradores reais como a questão do vilane no fc e também do milton leite no no e-football e a narração do do ufl tá um pouco estranha mas aí dá pra aí eu acho que é questão de costume né no que decorrer que a gente for jogando ainda mais porém muitos pontos de gameplay foram melhorados a melhorar pelo a começar pelo gráfico né cara o gráfico do jogo está muito mais bonito o jogo está muito bonito principalmente se vocês jogarem na nova geração aí no ps5 pro que é essa essa captura que foi feita que vocês estão vendo de funda pelo ayrton silva realmente os gráficos estão muito bonitos né cara sombra do jogo melhorou muito os gráficos em si deram uma encorpada ainda mais então cara essa versão final está muito melhor é claro vale a pena destacar que já era para o jogo ter saído no mês passado é tá no começo do mês eu esqueci o dia ao certo que o jogo deveria ter saído porém era já era para ter saído só que a ufl a strikers decidiu adiar o lançamento do jogo até porque eles não queriam fazer o mesmo erro que a konami fez né cara há um tempo atrás que lançou o e-football o jogo viu tudo cagado e eles demoraram basicamente uns seis meses para deixar o jogo no mínimo aceitável então a ufl ao invés de lançar o jogo completo foi sim lançando essas essas betas né cara para a galera estar testando deixou bem claro que a versão beta e quando o jogo se mostrou bem mais encorpado bem mais pronto para sair eles foram lá e disponibilizar a versão completa como falei para vocês fora o gráfico o jogo teve uma melhora muito grande nos goleiros é na na dividida também que era algo que incomodava muitas pessoas é na dividida na hora de vocês defenderem né cara na hora de vocês defenderem tentarem marcar o jogo era muito quebrado nesse sentido melhorou muito nisso também e muitas pessoas também estão destacando que a física do jogo ficou melhorou bastante né cara física do jogo que tinha até o momento que você chutava fazer um lançamento a bola dá uma planada no ar realmente era algo muito irreal tudo bem cai a ideia do jogo não é essa não é transformar é realidade não é transformar o jogo em realidade uma simulação e isso já ficou bem claro desde que o jogo saiu desde que foi anunciado lá atrás seria um jogo divertido para galera poder estar jogando competitivamente onde eles não iriam dar total foco na movimentação dos jogadores tanto que vocês percebem que a movimentação muito pouco mudou dos trailers iniciais também do da versão beta eles não iam dar tanto foco em deixar a movimentação mais realista e deixar a própria narração muito mais realista não eles iriam contratar possivelmente narradores reais para transformar ainda mais essa imersão essa atmosfera em um jogo realista não é um jogo realmente para ser divertido para poder jogar competitivamente para vocês poderem jogar com seus amigos tirarem as melhores cartas e ir progredindo no jogo gradualmente e eu falei para vocês no começo que para mim também enxergo o jogo agora muito mais como um competidor da EA Sports porque o jogo se aproxima muito do que é o Ultimate Team né cara então parece sim ser uma opção além da galera que está cansada do Ultimate Team então opção a mais né galera realmente muitas pessoas não se adaptaram com o estilo de do Dream Team com o estilo de futebol que realmente é um é um estilo completamente diferente do Ultimate Team muitas pessoas não gostaram do estilo de divisões de eventos e tudo mais porém o FL sim parece ser algo muito próximo parece sim ser uma versão do EA FC é só que uma versão gratuita uma versão inspirada no EA FC no Ultimate Team que é o que está dando certo então eles pensaram cara ao invés de lançar no jogo anualmente cobrar um preço absurdo vamos lançar um novo jogo inovador com as mesmas ideias porém gratuito que pode atingir um público muito grande principalmente para um jogo que está surgindo agora no mercado pode atingir um público muito grande a galera que vai sim sim é se encontrar é animada para poder testar uma nova opção no mercado porém nas mesmas ideias do EA FC e também do Ultimate Team então realmente é uma ideia que tem tudo para dar certo muitas pessoas podem falar mano mas agora o jogo não está à disposição para mim porque é claro tem a opção quem quiser testar sete dias antecipadamente tem sim que pagar um valor que se eu não me engano é 90 reais pode testar o jogo antecipadamente pode jogar o jogo antecipadamente porém se você quiser esperar o lançamento mundial vai ser no dia 5 de dezembro dia 5 de dezembro lançamento é mundial vai ocorrer e todo mundo vai poder estar testando que joga nos consoles tá cara que fique bem claro para o PC já foi anunciado para o mobile também porém sairá em uma data posterior ainda não temos é data para sair para essas duas plataformas não vai sair é nos próximos meses ou nas próximas semanas quem sabe talvez não demore muito porém vou falar para vocês que a minha impressão foi muito positiva se você não quer gastar para testar o jogo antecipadamente também não precisa espera o dia 5 testa o jogo aí tira sua opinião para mim realmente foi muito positiva a impressão que eu tive com o jogo melhorou bastante eu já tinha gostado lá atrás porém tinha destacado para vocês o que me incomodou e esse as coisas que estavam na beta incomodou não só a mim mas muito as pessoas que testaram porém aparentemente eles absorveram muito bem o feedback da comunidade do que estava precisando melhorar do que não estava e conseguiram se implementar todas essas melhorias no jogo é claro que o jogo ainda precisa de muitas melhorias não é um jogo perfeito né cara mas é algo que para minha opinião se formos levar consideração a beta ele evoluiu muito nesse sentido e isso dá muita esperança de que futuramente o jogo vai evoluir ainda mais se jogos já saísse assim provavelmente muitas pessoas iriam observar muito mais os erros né cara muito mais os defeitos só como eles lançaram a beta antecipadamente as betas tinha muitos problemas que é o que uma beta é tende a fazer e lançar um jogo é uma versão bem inicial porém ir melhorando com os poucos aos poucos eles conseguiram sim corrigir grande parte dos problemas isso se animou bem mais o público que testou o jogo que vai testar o que tá vendo gameplay muitas pessoas sim perceberam é de forma notória todas essas melhorias e modificações e é claro que para futuras atualizações eles devem sim ir evoluindo o jogo ainda mais já que assim como o e-football eles devem ser um jogo contínuo que devem receber constantes atualizações melhorias isso sim vai ser bem interessante porque iremos receber mais conteúdos com o passar do tempo é claro ainda mais melhoria para sua gameplay e a sua jogabilidade mas aí deixa sua opinião aí nos comentários o que que você achou dessa gameplay que você viu de fundo você teve oportunidade de testar deixa o que você pensa também sobre ela eu ficando por aqui rapaziada esquece de deixar o seu like aqui abaixo dá uma olhada nos pets que estão à disposição aqui na descrição tá que realmente vale muito a pena eu vou ficando por aqui deixa seu like se inscreve no canal até a próxima e falou